Oi, posso começar? Pode sim. Meu senhor dono da casa, venha ver a devoção. Viemos lhe visitar nesta noite de São João. Sejam bem-vindos à minha amostra folclórica, que fala sobre o resgate das quadrinhas e brincadeiras das festas juninas no Rio Grande do Sul. Sou Gabriele Portela Ramos, primeira prenda mirim da sétima região tradicionalista. Ao todo, foram 31 entrevistas, as quais eu realizei na sede do meu CTG, na casa dos entrevistados e na casa dos meus familiares. Essas entrevistas foram feitas entre os meses de fevereiro e abril de 2015, e os entrevistados tinham entre 25 e 70 anos. As festas juninas tiveram origem no Egito Antigo, onde eles celebravam com a festa da colheita, cultuando os deuses do sol e da fecundidade. No Rio Grande do Sul, essas festas juninas foram trazidas pelos portugueses, tendo influência dos chineses, espanhóis e franceses. Nas festas juninas, as comunidades se encontram para comemorar suas crenças, seus santos e suas tradições. O tema anual do MTG para 2015, para cada competição, um momento de confraternização, pode ser relacionado com as festas juninas, pois nas festas juninas, as pessoas, elas se encontravam para comemorar a amizade durante o ano e conquistas em suas vidas. Nas minhas entrevistas, foram citados vários tipos de comida, e algumas eu trouxe aqui para mostrar para vocês, como o doce de batata doce, o doce de abóbora, o cri-cri, e a rapadura, que eu estive fazendo juntamente com a minha avó de 61 anos. E eu gostaria de relatar para vocês como foi fazer. Eu coloquei açúcar mascavo, ou açúcar de cana, dentro de uma panela, com um pouquinho de água. E mexi até ele virar uma calda. Depois disso, eu botei o grão do amendoim inteiro. Tanto pode ser cozido, ou cru, torrado, na verdade. E depois disso, eu mexi mais um pouquinho, e botei numa bandeja para esfriar, e após isso, eu cortei. Mas também, foram citadas várias brincadeiras, como a corrida do saco. Que ela é uma corrida onde os participantes entram dentro do saco, e eles saem de uma linha de partida, e quem chega primeiro na linha de chegada, ganha a brincadeira. E essa brincadeira, ela foi a mais citada das entrevistas. E aos entrevistados falarem isso, eu me lembrava de quando eu brincava com essa brincadeira, porque eu fazia um projeto, e lá a gente também brincava bastante. E essa brincadeira, ela torna-se divertida, porque os participantes, eles geralmente caem. Eu não sei se vocês já brincaram alguma vez. Também tem o pau de sebo, que ele é um tronco de 5 a 6 metros, fixado no chão. E eles passam nesse tronco, algum tipo de cera, ou sebo de boi. E em cima, há uma recompensa. Os participantes, eles tentam subir no pau de sebo. Mas geralmente, eles caem, e isso torna a brincadeira divertida. Quem chegar em cima, ganha o jogo. O jogo da lata, que ele é um jogo, onde eles botam, eles impidam várias latas, em forma de muro. E os participantes, de uma certa distância, eles tentam acertar as latas. Quem derruba mais lata, ganha a partida. Se vocês me admitirem, eu posso jogar. Ah, errei. As quadrinhas, elas são versos simples, criados pelo povo. Composta, geralmente, de quatro linhas. Eu posso citar, alguns tipos de quadrinhas, tais como, tem reza para Santo Antônio, para São Pedro e São João, todo mundo faz promessa, para ter muita animação. Também posso citar a quadrinha. É no próximo sábado, a festa de Santo Antônio. Joana vai dançar, para se casar com o Antônio. Também foi muito citada, as bandeirinhas. E elas são feitas, geralmente, de tecidos. E nelas, há várias frases, com religiosas, tais como, Viva São João, Glória São Pedro, São João protege essa casa. Eu li no livro, Manual do Tradicionalismo Gaúcho, do senhor Manoelito Savaris, que nas bandeirinhas, também haviam, os símbolos litúrgicos, como, as chaves do céu de São Pedro, o lírio de Santo Antônio, a concha de São João, e, o cordeiro de São João. E li também, que tem uma lenda, que conta, que quando a bandeirinha, se rasga, um pedido, se realiza. Eu posso citar, uma entrevista, do senhor Hugo Sispicoli, de 67 anos. E ele me contou, que várias músicas, ele tocou na sua gaita, para alegrar as festas juninas. Uma delas, é Festa na Roça, de Tonico e Tinoco. Eu gostaria de cantar, uma estrafe para vocês. Eu posso? Festa na roça, meu bem, se dança assim, pego na cintura dela, e ela agarrada em mim. Agora, eu convido vocês, para que se sintam, em um ambiente de festa junina, e brinquem comigo, do jogo da pescaria. Ele é um jogo, onde eles colocam areia, dentro de uma caixa. E lá, são colocadas, várias fichinhas, em forma de peixe, como vocês veem aqui. E atrás dela, está escrito, que vale um mimo. Um brinde. E eu convido vocês, para que brinquem comigo. Vai lá de novo. Na última prenda, nós vamos estar, pescando gente. O meu brinde, ele é um livro de quadrinhas. E aqui, há várias quadrinhas. Eu gostaria de entregar, uma a cada um de vocês. E depois, a nossa colega, passa aqui, pega contigo. Durante a minha amostra, eu pude perceber, no rosto de vocês, que vocês deveriam, estar lembrando, das festas juninas, que vocês participavam. Porque toda festa junina, é divertida. E eu achei importante, fazer essas entrevistas. Porque eu vi, muitas histórias, dos entrevistados. Eu aprendi, várias coisas, sobre as festas juninas. E eu posso, eu posso confessar a vocês, que eu me emocionei, ao fazer as entrevistas. Porque os entrevistados, eles me passavam emoção, nos seus relatos. Eu me imaginava, brincando com eles, caindo tombos, as pessoas rindo ao redor, e pulando a fogueira, que foi muito citado, nas festas juninas. E essa, essa, eles caminhavam, por cima das brasas. E isso, é uma questão de fé. E eles também contavam, que não queimava os pés. Porém, a fogueira, não podia ter queimado, pneu, ou plástico, ou os pés, está úmido do orvalho. Essa, é a minha amostra folclórica. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Obrigada. Obrigada. pelo trabalho que a gente ofereceu para trás também. Boa sorte na Cirembra, e a gente se encontra. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Obrigada.